Bom dia, igreja! Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Atitude. Começa agora o nosso Atitude News. Estamos preparando a nossa igreja para ganhar Orlando para Jesus através das células. E você é o nosso convidado para participar de uma grande imersão que acontecerá no dia 2 de março, às 10 horas da manhã, no condomínio The States. Não fique de fora dessa, faça parte desse time. E vem aí o Vida Vitoriosa 2019, o encontro que já impactou milhares de vidas, inclusive a minha. Ele acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de março. Será maravilhoso, você não pode ficar de fora. No valor somente de 99 dólares, que inclui hospedagem, alimentação e muito mais, que você vai poder conferir lá. Procure o Zumba e a Natália para maiores informações. E você pode efetuar o pagamento também através do Zili, no momento de dízimos e ofertas. Não fique de fora! E o nosso Atitude News fica por aqui. Ah, e não se esqueça que no próximo domingo, às 10h30 da manhã, nós teremos a celebração da nossa Santa Ceia. Não deixe de participar. Um bom domingo, um bom culto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!